Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí? Ufa, chegou a sexta-feira, hein? Como é gostoso viver a sexta-feira, não é? Estamos no ar, chegando aqui com o nosso visão geral, visão geral, um olhar atento para os fatos do momento. Aliás, o programa de hoje tem tudo a ver com o olhar, que você olha com os olhos. E a gente vai falar aqui no programa com o presidente do Instituto Penido Burnier de Campinas, doutor Leôncio Queiroz Neto, uma das maiores autoridades em oftalmologia do Brasil. E a segunda vez que vem o programa, muito obrigado, doutor Leôncio, tudo bem? Tudo bem, Alberto. Então vamos falar um pouquinho. Aliás, a vista, eu costumo sempre brincar com um amigo, a vista, às vezes a gente tem problema, por isso muitas vezes a gente faz a prazo, né? Porque a vista, realmente, a visão é um dos sentidos mais maravilhosos, né? Somos abençoados, é a luz da vida, não é verdade? É verdade. Os olhos são o espelho da alma, né? O espelho da alma. E 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão. Eu não estou subestimando os outros... Os outros sentidos. Os outros sentidos, mas a visão são dados dos nossos estudos. Sabe, doutor Leôncio, eu fiquei extremamente emocionado, não faz muito tempo, quando eu estava em um restaurante, e ao sair do restaurante, o garçom disse, até logo, Alberto. E eu falei assim, até logo, um abraço. Quando eu acabei de falar isso, um cliente do restaurante, que imediatamente percebi que ele era deficiente visual, ele, assim, com os olhos fechados, disse, Alberto César? Eu falei, sou eu. Aí ele me tocou assim, Alberto César, eu sou teu ouvinte no rádio, você, você são os meus olhos no jogo de futebol. Emocionante isso, né? É muito emocionante. Muito interessante, né? É interessante, porque o deficiente visual, eu acho que é dos deficientes, é o que tem o maior custo social. Porque a limitação é muito grande. Mas, hoje, com toda a terapia ocupacional, com todas as técnicas que existem, realmente, eu acho que eles enxergam. Por nós, ou pela sensibilidade que eles desenvolvem. Eles podem não ver, mas enxergam. Enxergam. É isso aí. Doutor Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista, presidente do Instituto Penido Bunier, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa, e precursor de diversas técnicas de cirurgia ocular no Brasil. Currículo maravilhoso, né, doutor? Doutor, é verdade que está aumentando o número de milpes no Brasil? Ou no mundo? É verdade. No mundo? É. Nós temos alguns trabalhos hoje, você sabe que, com a metodologia da meta-análise, nós podemos avaliar o valor e o peso de cada trabalho científico. E foi feita recentemente uma meta-análise de 147 trabalhos oftalmológicos do mundo que falavam sobre miopia, crescimento de miopia. E a previsão é que até 2050 nós vamos ter um boom da miopia. Aqui no Brasil, trazendo esses dados para os nossos dados demográficos, nós esperamos que até 2050 a gente tenha mais ou menos um aumento aí de 50% das pessoas serem miopes. Qual razão? Nós estamos assistindo que a miopia não tem ligação só com a genética. Não é porque você tem pai e mãe miopia ou algum parente miopo, você vai ter miopia. É um problema do hábito, né? Hoje nós estamos vendo as crianças com seis meses de idade, acho que até menos. Outro dia eu estava no shopping vendo uma criancinha com a mãe, acho que tinha uns seis meses, já com o tablet pendurado e sendo estimulado a ver filme e tudo. Então, quer dizer, as pessoas estão nos obrigando a transformarmos numa necessidade, um mundo muito proximal, muito cedo. Quer dizer, todo mundo fica só enxergando de perto, parece que esqueceu o horizonte, né? Nós esquecemos as atividades lúdicas. Verdade. As crianças, por falta de segurança ou sei lá, não vão brincar mais na rua, não tem mais carrinho de rolimã, não tem mais nada. Nossa, isso aí nós brincamos muito, tem quantas caladas a gente tinha com os carrinhos de rolimã. Mas doutor, e isso ligado ao fato de que, não sei se isso é uma verdade ou não, porque eu sei que a criança não tem ainda a caixa craniana formada, as coisas estão se formando. E a visão, por essa razão também? A visão, ela vai se formando. A criança, eu diria para você, o bebê, ele nasce até enxergando pouco. É. Mas com sete, oito meses, ele já tem uma visão mais nítida. E o crescimento da visão das vias ópticas vai cessar em torno dos sete, oito anos de idade. Ah, tá. Então, o que que está acontecendo? Nós temos, todos nós temos um zoom no olho, né? Sim. Com uma bateria boa, que aos quarenta anos ela começa já a mostrar, como diria a Simone de Bavoie, ela fala que é um dos primeiros sinais da velhice, é você precisar do óculos para perto, ficar esticando o braço. Mas a gente precisa porque o braço não cresce, né? Se o braço crescesse, teria problema, a gente vai afastando e vai mal, o braço não cresce. O que nós estamos assistindo é que as crianças ficam muito tempo com aquele zoom, com a acomodação, entre aspas, pré-setada, né? Ah. Forçada a enxergar só distâncias proximais. Então, ela depois de um certo tempo, isso acaba gerando, levando a contração de músculo e pode afetar a miopia. Eu tenho um trabalho que nós fizemos há um tempo atrás, em que nós pegamos 360 crianças que estavam no período escolar das férias mais longas do final do ano e que eles ficavam ali horas no computador, agora é no celular, no tablet, no videogame, cada um chama, mas qualquer um é uma engenhoquinha eletrônica. E elas ficavam por horas ali. E quando elas voltavam para a sala de aula, depois, no início do outro semestre, elas estavam miopes. Isso já era uma miopia temporária. Nós suspendemos as atividades eletrônicas, né? Não laborais da criança e melhorava. Agora, nós vamos saber, hoje nós estamos vendo que isso tornou-se uma rotina, uma constância. E a miopia é uma doença? Ela está dentro do Código Internacional de Doenças. E o grande problema, quando a gente fala em miopia, é que 10% de miopes sofrem de alta miopia. E a alta miopia, graus acima de 7, 8, ela traz complicações, ela traz dispersão pigmentar, com isso leva a glaucoma mais precocemente, são pessoas mais susceptíveis a descolamento da retina, pelo diâmetro axial, pelo bolinha do globo ocular ser maior. Então, eu acho que nós temos que estar atentos. Na medicina, um hábito que a gente vai desenvolvendo, que a sociedade come, às vezes leva 10, 15 anos para nós constatarmos e sabermos o malefício que vai ter. Mas no caso da miopia, com tudo o que está acontecendo, nós estamos esperando já esse aumento. A alta miopia, eu não tenho visto mais aquelas pessoas com aquele, parece um fundo de garrafas, mas aquilo seria uma alta miopia, usaria algo assim? É, existe, mas sem dúvida essa também nós estamos corrigindo. Hoje nós temos uma série de lentes de contato com designs especiais, com uma melhor oxigenação da córnea, que permita a pessoa ficar com uma carga horária maior. E também nós temos cirurgias de miopia, em que você implanta a lente dentro do olho. Nós estamos corrigindo miopias aí até 23, 25 graus. Que loucura, Antônio. E isso aumenta a espessura da lente de contato? Não, não, você põe a lente, tem a lente de contato que você põe e tira todo dia. Ou aqui... Ah, é lente intraocular. Essa é uma lente, você não tira o cristalino, é como se você pusesse uma lente, até tem uma delas que chama isso, é uma lente de contato intraocular, uma lente de contato que vai dentro do olho, chamada também lentes fássicas. O que é mais fácil, por exemplo, corrigir uma pessoa miope ou fazer com que ela se previna? Porque é possível prevenir a miopia? Muito interessante a sua pergunta e muito atual. Com esse boom que a gente vai ter da miopia, nós começamos a ver, e isso é muito interessante, na miopia tem um colírio que chama-se atropina, era a droga da Beladona, da Itália, do crescimento, que dilatava a pupila, até de uma planta que tem muito na Amazônia. Então ela dilata a menina dos olhos. E nos parece que se você, numa dose mínima, numa concentração que nós estamos manipulando a 0,1%, então nós estamos conseguindo, ainda é uma casuística pequena dos trabalhos, dos multicêntricos que estão surgindo, que as crianças não desenvolvam tanta miopia. Então nós vamos ter alguma novidade nisso, eu espero que em breve. E em relação a outras, não sei se a gente pode chamar de anomalias, doenças ou problemas da visão, que seria o estigmatismo, a hipermetropia, a incidência é maior na miopia? Varia muito com a faixa etária. Às vezes as crianças são mais hipermétropes, às vezes depois elas desenvolvem a miopia mais tarde. E nós temos população, os orientais são quase que sempre miopes. Os orientais? Os orientais. Eu acho que já pela genética. E hoje estão ficando mais ainda, porque eles estão usando bastante... Muito mais do que nós, porque nasce lá praticamente, né? Tem alguns trabalhos da China que a gente tem visto muito essa preocupação. Eles estão por até um anteparo, porque as crianças nas escolas não se aproximarem muito da telinha, do tablet ou do computador. Então, tem uma série de medidas que estão sendo estudadas e tratamentos que nós vamos efetivar. Inclusive, tem uma lente de contato que você dorme à noite com ela e de dia você tira. E daí você estaria sem grau. Que é da família da ortoceratologia. Então, tem muita... Mas quanta coisa que está vindo, hein, Neto? Muita coisa está vindo e você tem... Hoje, com as tecnologias distintas, é como se você tivesse que customizar, né? Você tem que ver que paciente é esse tratamento, que outro paciente é outro tratamento. O médico não para de estudar nunca, né, Neto? É, a gente gosta, né? Porque é impressionante. E precisa atualizar. Você sabe que às vezes... Mas tem que se atualizar, porque é o seguinte... Eu já ouvi a seguinte expressão, até num ambiente familiar, olha, eu vou naquele médico que ele se formou faz pouco tempo, está extremamente atualizado. Interessante. E já as pessoas um pouco mais experientes, né, no meu caso, por exemplo, às vezes eu prefiro um médico já com mais experiência que tenha vivido. Aliás, é uma coisa muito interessante. A gente vai em quem tem mais experiência ou vai em quem está recentemente formado, que está com as técnicas novas. Por isso que é importante que quem se formou há muito mais tempo esteja se atualizando a todo instante. É, eu acho que dentro da medicina, se você não tiver, manter a educação médica continuada é fundamental. Porque em qualquer área, né? Ah, com certeza. Qualquer área, né? Com certeza. Na comunicação. Eu sou narrador de futebol, você já pensou em narrar uma partida de futebol, chamando a partida de porfia, chamando o escanteio de corner, de center alfo, de goalkeeper, aí não fica realmente muito complicado. Ô, doutor, o que é miopia acomodativa? É aquela que eu estava explicando. Que foram as crianças que ficaram muito tempo no computador e depois nós suspendemos, colocamos um uso mais racional, ela desapareceu. Agora, esse que é o problema, nós não sabemos se ela ficar indo e voltando, esse excesso de acomodação é que não possa levar esse boom de miopia que nós estamos prevendo. Em qualquer problema que a pessoa tenha na visão, o óculos é sempre paliativo? Ele não é corretivo? Ele não faz a pessoa se curar do problema? Não, porque veja bem, voltando à miopia. A miopia é o globo ocular que tem um tamanho acima do normal. Isso é física. Nós vamos colocar a lente para jogar a imagem naquele ponto focal retiniano. Então, o hipermétrope é o oposto, é um olho menor. Então, eu preciso pôr uma outra lente convergente para tirar o ponto que está lá atrás e trazê-lo aqui para frente. Então, sempre o que nós chamamos de ametropia, que são os vícios de refrasão, precisam de correção óptica, seja óculos, lente de contato ou até mesmo a cirurgia refrativa. A gente ouviu muito falar que quem tem miopia enxerga cada vez... a dificuldade da miopia é de perto ou de longe? É dos dois. É de longe. De longe, de perto, tira o óculos para ler. Tira o óculos para ler. Já... o certo é estigmatismo ou há estigmatismo? Astigmatismo. Astigmatismo. E quem tem astigmatismo, como no meu caso, eu tenho astigmatismo, hipermetropia... E presbiopia. Também não sei. Que é a visão de perto. De perto, não enxerga de longe, não enxerga de medo. Se eu tirar o óculos aqui, fica assim, meio que tudo... Eu consigo ler razoavelmente ali o que está no ATP, vejo perfeitamente, de longe, de longe assim, até não tem tanto problema. Mas são três problemas em uma única pessoa. Não se pode ser míope e ter astigmatismo. Exatamente. O astigmatismo, ele é um problema na curvatura da córnea. É. Certo? O astigmatismo que faz, às vezes, você enxergar meio uma aura em torno das coisas, meio duplicidade. Tá. Com uma duplicidade, meio tremido. Tá. Então ele vem acompanhado da miopia ou vem acompanhado da hipermetropia ou apenas o astigmatismo? Ô doutor, o que que é quando, por exemplo, vez ou outra as pessoas sentem isso? Até eu percebo, sinto também, parece que eu tenho várias coisinhas andando assim do lado, umas estrelinhas, algumas coisas assim, e que fica, dá a impressão que bem no cantinho do olho. O que que vem a ser isso? Isso é juventude. Juventude. Estou extremamente... Nós temos dentro do, da bolinha, né, do nosso globo ocular, uma gelatina. É. E essa gelatina chamada humor vítreo, e que não tem muito humor, ela vai degenerando e fica igual, uns falam que tem mosquitinho, outros que tem uma lombriguinha, uma peninha que está lá, e esse turnover, essa reciclagem que vai ocorrendo, é que a luz entra, passa naquela opaticidadezinha e reflete na retina uma sombra. Então o que você está achando que tem alguma coisa é uma sombra na realidade. Mas não é um problema sério? Não, não costuma ser muito sério, se ele perdura muito, às vezes ele, ele vem junto com os flashes. Ele atrapalha um pouco a visão. atrapalha, ele vem junto com os flashes, né, você acha que está sendo fotografado e não está, daí ele pode estar tracionando a retina. Então nós temos que olhar mais de perto, fazer o mapeamento retiniano, ver a periferia da retina. Mas isso não é nenhum sintoma de que algo no corpo, fora a visão, não esteja funcionando. Não, não tem relação. Como eu já ouvi, por exemplo, que é um problema que pode causar AVC, essa coisa. Não. Que bobagem. Não, não. Tá, muito bem. Quando a pessoa está com um pico hipertensivo, a pressão arterial está muito alta, ele pode ter algumas oscilações da visão, mas não é o caso aí. Tá, e quando se fala em pressão, aliás, uma pergunta que eu queria muito entender. às vezes você vai ao oculista e ele diz, vamos medir a pressão aqui do senhor, o que que é a pressão do olho? Então, o olho é essa bolinha pequena, né, mas é complexa. O olho é tudo, né? É o branco, o velho, o marrom, a perpila. É, tem ali dois milímetros e meio, né, de diâmetro androposterior e ali acontece tudo. Ele produz um líquido e escoa esse líquido. E o desequilíbrio desse, entre produção e escoar, leva a um problema que é a hipertensão ocular, que é o fator de risco número um para desenvolvermos o glaucoma. Então, a pressão intraocular, a pressão é só do olho, ela não tem nada com a pressão arterial. Nada disso. A pressão arterial você mede com aquele aparelho no braço. A pressão intraocular você mede apenas na consulta com o médico, o oftalmologista, que tem um tonômetro que vai ali e mede a pressão do olho. É um toquinho de nada, né? Um toquinho de nada. Aliás, eu acho que eu falei oculista, me perdoe, oftalmo, claro. Oculista não é um médico. Dá licença um pouquinho, doutor. Vou dar um recado aqui mais para o meu telespectador mais chegadinho aqui, que gosta de dinheiro. Estou conversando aqui com o doutor Leôncio. Gente, que sumidade, né? Que delícia a gente conversar com quem entende, quem é realmente um expert no assunto. E ele é o presidente do Instituto Pernet de Bourne, que é referência no Brasil e no mundo nesse segmento. Doutor Leôncio, quem viver, verá. Todo mundo terá catarata ou não? Isso é fato. É fato. Não é mito, é fato. É fato mesmo. Um dia, feliz aquele que tem catarata, porque quem morre cedo não tem catarata. Existe catarata na juventude, não? Existe. Existe até catarata congênita. Congênita? Nasce com a catarata? Congênita. Caso a rubéola, às vezes, em alguma fase da gestação, pode levar a catarata e outras doenças. Mas não é comum, né? Não é comum, mas não é tão raro. Porque aquele teste do olhinho que quando a criança nasce tem que fazer, é justamente para diagnosticar se a criança não tem catarata. Porque a criança com catarata tem que ser operada logo no início, né? Nos seis primeiros meses, porque senão o olho não desenvolve a visão. Aquele negócio de fazer, acompanhar, fazer com que a criança acompanhe com os olhos, tem a ver com isso também, não? Não. Aí já é uma outra fase. Muito bem. Bom, então todos nós um dia teremos catarata, se vivermos para ter catarata. E estamos vivendo, né? Estamos, né? Eu já tenho pacientes, eu já tive pacientes centenários e que enxerga. Eu tenho paciente com 97, 98 anos de idade, 96... Ah, você é paciente do senhor, então. Que estão dirigindo. Às vezes não querem renovar a CNH pela idade, por outra entidade médica. Mas pela... pode ter tremor, outras coisas. Mas por vir... porque o exame da CNH não é só visão. Não, tem tanto. Mas pela visão até daria para renovar. Tem, na CNH, você tem que andar com o dedo no rosto, enfim, tem algumas coisas lá. Bom, não vem ao caso. Então, e a catarata, ela pode ser operada em qualquer estágio? Como é que é? Não, existe... no adulto, a catarata começa a se tornar mais importante, com maior frequência, após os 55 anos de idade. Tá. E existe uma data que a gente elege para a cirurgia de catarata. Isso aí é uma... Esse é uma estilização do globo ocular, a catarata fica mais ou menos onde está aquela lentezinha azul ali. Tá. É nesse local que nós tiramos o cristalino, que é uma lente, e substituímos com a cirurgia por uma lente que a gente escolhe o grau antes. Muito bem. Então, existe uma eleição da data em que o médico e o cirurgião elegem. E hoje, onde o direito de ir e vir é tão importante, a liberdade, a dirigibilidade é importante para você operar a catarata. Então, às vezes, quando você está com 50% e você não vai conseguir renovar a sua CNH, está indicada já a cirurgia de catarata. E eu já vi muito, assim, às vezes a pessoa, ela opera um olho e depois o outro. Não são os dois olhos ao mesmo tempo. Não devemos operar a catarata simultaneamente. Há quem o faça. Eu não participo. Porque se você tiver uma complicação, tiver algo no pós-operatório, você está correndo o risco duplamente. Esse é um filme aí. Esse é um filminho aí. A lente está ali, não está? A lente está atrás do... É um olho azul, né? A lente está ali. E você vê múltiplos anezinhos, né? Estão vendo isso. Que na lente... Essa é uma lente... Essa é uma lente na cirurgia de catarata. É. Já foi implantada essa lente logo após a cirurgia. Esse paciente implantou uma lente multifocal. Ou seja, ele conseguiu, com a cirurgia de catarata, corrigir a sua hipermetropia, o seu astigmatismo e o problema de perto. Ou seja, ele vai ficar livre de óculos. E há quem faça cirurgia de catarata e ainda assim necessita do óculos? Existem alguns casos que pode sobrar um grau residual, um astigmatismo residual, que necessite corrigir. Mas hoje, os exames prévios à indicação da catarata estão se tornando mais precisos. Porque nós temos fórmulas para corrigir essa lente que vai dentro do olho. E com a casuística que a gente tem já nessas décadas que a gente está trabalhando com isso, nós estamos conseguindo uma otimização muito grande e cada vez mais chegando à correção do grau com essas novas fórmulas. Agora, a catarata, ela acomete quem tem o astigmatismo, quem tem a hipermetropia, quem tem a miopia, qualquer problema. E existe sempre uma lente específica para o problema que a pessoa tem na visão. Exato. Nós temos que fazer, previamente, a cirurgia de catarata, um exame que chama biometria. Hoje, nós temos que analisar também os relevos da córnea, muitas vezes até as aberrações, e para daí indicar a lente. É como se você estivesse lapidando, né? E você customiza. Cada pessoa tem, não é porque a lente é importada, porque a lente é da rainha Elizabeth, é porque... Nem sempre o mais caro é melhor. Nem sempre o mais caro é melhor. Depende da pessoa. Você tem que escolher, sim, para aquele olho, qual é a melhor lente que ele vai ter. Essa é a sua especialidade, doutor? Essa é a minha especialidade. Cirurgia de catarata. Eu faço cirurgia de catarata e cirurgia refrativa, né? Tá. Empia, é o que eu mais gosto. Quanto tempo demora uma cirurgia de catarata? Dez minutos. Que maravilha, hein? E com anestesia local, sem dor. Anestesia é o quê? Um colírio? É colírio. Tá. E... Se coloca uma lente dentro do olho, tá certo? Atrás do colorido do olho. Atrás do colorido do olho. Mas por onde? Aqui... Abre o olho, corta o olho aqui assim. Nós fazemos uma incisão de 1.9 milímetros. Olha aí. E por essa pequena incisão, diminuta incisão, que é na córnea, né? A córnea é como se fosse o vidro do relógio. Por essa pequena incisão, entra a lente. Nós primeiro aspiramos o cristalino. E daí, naquele saquinho que ficou, que restou, que é o saco capsular, você implanta uma lente que entra dobrável. Ela entra... Como se entrasse... Como se fosse uma caneta BIC. Tá, entendi. Aquela partinha transparente, a gente vai virando e coloca a lente lá dentro. E a lente... Ela entra dobrada e ela desdobra lá dentro. Ela acorda lá dentro. Existe possibilidade de rejeição? Olha, não tem. Às vezes nós podemos ter algum problema com relação a ela estar bem centrada, estar no local. Mas é muito difícil. Hoje, nós temos conseguido resultados excelentes. A pessoa sai com um tampão no olho, não? Eu posso não colocar, mas eu às vezes, a maioria das vezes eu coloco um tampão. Uma proteção. Uma proteção, sempre a gente faz uma sedaçãozinha, a pessoa pode não estar. Entendi. Então, sempre eu acho que... Se você ficou tanto tempo ali, não é mais uma ou duas horas que vai mudar a sua vida. Doutor, existem métodos diferentes para cirurgia, vários métodos para fazer cirurgia de catarata? Existe. Hoje, basicamente, tem duas técnicas. A da faco emulsificação e também a catarata a laser. Mas eu lhe sou franco, o laser de fento segundo, ele não tem se mostrado tão útil na cirurgia de catarata como nós esperávamos, sabe? Nós precisamos, nós oftalmologistas, precisamos de... O olho, você não pode ter procedimentos que aumentem o tempo cirúrgico. Porque... E o laser, ele melhorou um ponto e acabou aumentando, às vezes, o tempo cirúrgico. Então, nós, na catarata, nós estamos um pouco apreensivos com o laser. Eu tive, ainda, recentemente, no Congresso Americano de Catarata e Refrativa, e eu percebi que, esse ano, o número de palestras de catarata a laser diminuiu 70%. E isso mostra que a comunidade não está... Sim. Hein? Mostra uma ineficácia. É. Então, eu acho que o laser ainda vai ter que ter... Tudo... A tecnologia é assim. Ainda vão ter que ter alguns aprimoramentos... Sem dúvida. Nessa tecnologia, para se mostrar com a eficácia que as técnicas anteriores têm. O SUS banca a catarata? Banca, banca. Hoje, nós temos mutirões, temos... Mas a lente que se coloca é uma lente... O SUS e os convênios, eles trabalham com lentes nacionais. Não estou falando que a lente não tenha uma boa qualidade. É. O que nós vamos diferenciar é o seguinte. Nós, ao fazermos um estudo para levar a pessoa a próxima de não necessitar de óculos após cirurgia de catarata, nós temos que mudar o segmento das lentes. Então, as lentes premium. As lentes que vão corrigir astigmatismo, as lentes que vão corrigir presbiopia, as lentes que são asféricas, mesmo monofocais, que têm uma melhor resolutividade. E isso é algo que os pacientes fazem a opção. Tá. Mas, sem dúvida, a correção da afacia, ou seja, da cirurgia de catarata sem lente, é inconcebível. É um tratamento que não está terminado. Então... Não tem sentido, né? Não tem sentido. Alguma lente tem que ser implantada. A catarata o que? É uma pele? É o quê? É uma lente. É. É um material proteico, que nós não sabemos porquê, com o decorrer dos anos, ele vai ficando opaco. Ah, tá. Aí, no caso, se não se colocar a lente nenhuma, só se retiraria esse material opaco. E daí, a pessoa vai usar um óculos de 15 graus, 12 graus. Isso não se faz mais. Entendi. Desde 1975, não se faz mais. Vai contra o princípio médico, porque, imagino que nenhum paciente pode entrar numa sala de cirurgia e sair pior do que entrou. Aí seria o caso, né? É, era um tratamento inacabado. É. Então, porque uma pessoa que seja auto-hipermétrope, com óculos grosso, aquele óculos que o Chico Anísio utilizava, aquele personagem dele, ele tem limitações laterais, ele tem aberrações. Então, era por isso que falavam, ah, deixa amadurecer a catarata. Não é que era que deixava amadurecer. É que a visão pós-cirurgia, às vezes, era igual ou pior que a anterior. Entendi. Então, você deixava a visão da pessoa piorar bastante, pra daí ela sentir alguma melhora. Mas hoje, por exemplo, os convênios, independente do grau que está, que esteja a catarata, o convênio autoriza a cirurgia? Sim, é uma cirurgia que consta e tem todo o respaldo da ANS. E as lentes que tanto convênem o trabalho como a gente, tem que ter uma reglamentação da Anvisa. Essa, a outra técnica que está escrito aqui, o LASIC, é isso mesmo? LASIC é cirurgia refrativa. Ah, Luciano, não é catarata. Não é catarata. Tá. Essa cirurgia refrativa também é muito rápida? Muito rápida. A cirurgia refrativa, na grande maioria das vezes, ela é superficial, ou seja, não há uma abertura do olho pra implantar nada. Essa que agora aparece na tela, você vê que a córnea, né, que é como se fosse o vidro do relógio, tá recebendo um feixe de laser que tá ali representado na cor meio laranja. É, né, e se você olhar à direita do monitor, tem igual uma abinha, né, uma aba. É, sim. Então, nós fazemos com laser, aí sim o laser é eficaz. Nós fazemos igual aquela, lembra a laranja lima que a gente pedia pra avó cortar aquela tampinha e não soltar, né, e ficar assim? Sim, ela fica penduradinha. Então, nós fazemos uma abinha de 120, 130 micra. Aplicamos o laser, que o laser vai esculpir a córnea, vai modelar a córnea, de acordo com o grau prévio que o paciente tem, e daí nós voltamos àquela abinha como se fosse protetora, ou seja, e tudo cicatriza e fica perfeito. Você não vê nem cicatriz no pós-operatório. E a eficácia é total? Total. A pessoa deixa o óculos ou ainda pode, eventualmente, usar o óculos? Ah, às vezes ela pode usar um óculos de presbiopia. Nem todas as cirurgias... A presbiopia... A dificuldade de perto. De perto. Quem tem mais de 40 anos. Aquele pequenininho que põe assim na pontinha do nariz, o meu tem que ter uma haste muito grande, porque o nariz é grande pra pôr na pontinha assim. Ou seja, hoje nós conseguimos corrigir com eficácia do eczema laser muitos graus. Eu diria pra você que miopias até em torno de 8, 9 graus ou um pouco menos. Astigmatismos até 5 graus. E hipermetropias até 4 graus. Mas sempre, Alberto, seja na catarata, seja na cirurgia refrativa, é fundamental o estudo da córnea, é fundamental o estudo do olho. Nós temos o olho muito delicado, nós temos que saber previamente a espessura daquela córnea, os relevos daquela córnea. É isso que vai indicar ou contraindicar a cirurgia? Nós temos carne, o olho é o quê? Nós temos 216 tecidos no nosso corpo, a córnea é um dos tecidos, ela é diferente dos outros 216, nós temos a esclera que é diferente de todos, ou seja, o olhinho... É muito específico, né? O olho tem uma meia dúzia de tecidos que não tem no outro. Que não tem nos outros, nas outras partes do corpo. Tem a córnea que não tem sangue, que é totalmente avascular, tem a coroide que é extremamente vascular, é quase que só vaso, então nós temos... A oftalmologia é um ramo da medicina e dentro da oftalmologia isso deve se subdividir em vários ramos, a pessoa que é especialidade. Verdade, deve ser assim, né? É, eu faço catarata e refrativa, o outro doutor faz retina, o outro faz úvia que estuda, o outro faz mais clínica. A sua entrevista é tão boa que o tempo está acabando e eu queria saber tantas outras coisas, então vou perguntando, vou te interrompendo aqui. Me fala, catarata, uma vez operou, nunca mais na vida opera? A cirurgia não, uma vez que você implantou a lente que ocorreu, não há necessidade mais de cirurgia. Mas as pessoas se enganam, tem uma entidade, é dinâmico, nós temos um negócio, uma doença que se chama catarata secundária. Entre, em média, até 5 anos depois de operado, depois que implantou a lente intracular, até 5, crescem algumas células naquele pseudoflaco, naquela lente, na cápsula posterior. Então você, com o laser, que também é um procedimento muito simples, você vai ali e restaura a visão. Por isso que eu digo a complexidade, porque o laser que faz na retinopatia diabética é um, o laser da catarata secundária é outro, o laser da miopia é outro, o laser de você fazer o corte na catarata ou no lasique é outro. Ô doutor, eu já ouvi falar que tem um colírio que evita catarata, é mito ou é verdade? Esse é mito. É mito. Não tem esse negócio que evita ou que diminui, é mito. É mito. Eu até já usei, meu doutor. Arde apenas. Mas então tudo bobagem, catarata tem que, tem que operar mesmo. Tem que operar. Eu, eu como, eu faço exame todos os anos pra aeronáutica e tal, até já foi detectado uma catarata, uma pequena catarata, mais ou menos, eu falei assim, olha, ainda não tá te incomodando. Assim que começar a incomodar, a gente vai, vai tirar essa catarata. Enquanto você renovar o pré-vê, não precisa. Muito bem. Ô doutor, que chato, acabou. Olha que delícia conversar contigo, viu? Foi realmente maravilhoso. E a gente tinha outros assuntos, mas é bom porque aí você já sai daqui com o convite pra que volte, pra que a gente fale sobre outros detalhes aqui desse segmento, que é um segmento extremamente importante. Obrigado, doutor Leôncio. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Alberto, a oportunidade e aceito convites pra retornar, sim. Tá bom, então. Meus amigos, eu conversei aqui com o doutor Leôncio Queiroz Neto, que é o presidente do Instituto Penido Bonnet de Campinas, referência nesse segmento aqui no Brasil e no mundo. Entrevista maravilhosa, tenho certeza que vocês gostaram. E hoje, como sempre, pra não perder o hábito, é sexta-feira, é dia de afrouxar o nó da gravata. Delícia, o que seria da semana, sim, a sexta-feira, não é verdade? Bom final de semana pra vocês, saúde, paz e alegria e muita sorte. Bora, doutor? Foi ótimo, viu? Muito bom. Obrigado.